Oi meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para trazer algumas receitinhas, né, na verdade. Eu vou dar uma geral nesse balcão aqui, onde vocês estão, para poder começar a fazer. Eu vou fazer pastel, deixar pastel pronto já, para congelar só para fritar. Vou fazer uma lasanha, deixar uma lasanha já também congelada, pronta só para... Ó gente, estou fazendo o molho, eu já tinha ele pronto, eu só coloquei mais molho para coisar. Ali está o frango cozinhando e ali no micro-ondas eu coloquei a carne meda para descongelar. Ó, agora eu vou montar a lasanha nesse rebrotado aqui, tá? Eu monto a lasanha exatamente como a minha mãe fazia. A minha mãe fazia com quase nada de carne, na verdade ela não usava carne, né, porque eu já tinha o molho com carne ali pronto e eu achei melhor usar, né. Então deixa eu colocar, ó, vou mostrar para vocês. A minha mãe fazia com quase nada de carne, né. A minha mãe fazia com quase nada de carne, né. A minha mãe fazia com quase nada de carne, né. A minha mãe fazia com quase nada de carne, né. Gente, eu parei de gravar e esqueci de voltar. Mas as últimas massas da lasanha que sobrou, eu fiz esses 4 pastéis, que tiquinhos, né, para não desperdiçar a massa. Fiz de carne moída com um pouquinho de cheddar. Então agora nós vamos começar a fazer realmente o pastor. Fiz de carne moída com um pouquinho de carne. Tudo isso, deu 30 pastéis, eu fiz carne, carne, pizza e frango com cheddar. Deu 30 pastéis certinhos. Até mais se bobeu. Acho que deu 36. Eu sempre congelo esses pastéis. Eu sempre congelo esses pastéis, que ajudam bastante. Aí quando eu preciso, eu tenho mistura, só tirar do congelador e colocar numa frigideira, numa gordura bem quente. Isso, ó. Ainda, ó, deixa eu mostrar para vocês. Tudo isso de frango, que dá para fazer panqueca ou qualquer outra coisa. E tenho, que eu deixei aqui embaixo. Aqui, ó. Deixei aqui embaixo. Carne moída ainda. Então, mistura para a semana que tem, tranquilo. Agora eu vou aqui subir vídeo para o canal que está atrasado, ele vai amanhã. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixa o seu joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para dicas de mistura, para as donas de casa. Facilidade, que é uma beleza. Agiliza no processo, assim, de mistura, que é uma beleza. Então, compartilhe esse vídeo com as amigas. Deixe o seu joinha. Se inscreve no canal. E é isso. Um grande beijo. Tchau.